Arroi, marujos! E aí, meus queridos, tudo bem? Estamos aqui pra mais um vídeo de Squenbones e hoje vamos fazer uma caçada, que eu tô fazendo todas as atividades do jogo pra vocês, até o lançamento do jogo oficial dia 16. Uma dessas atividades, na verdade, tem dois quadros de atividade, né? Então tem o quadro de recompensas desse lado e desse lado aqui tem a tabela de serviços. A tabela de serviços é muito bom pra você fazer um farm rápido de infâmia e dinheiro, né? Mas aqui a parte do quadro de recompensas é mais legal ainda porque é nele que o Ubisoft, ao longo da ideia do live service do Quad A deles, vai colocar novos desafios, novos... Inclusive é aqui que aparece, no final, a caçada do monstro do mar, né? Então você precisa ativar o contrato pra ir lá fazer essa caçada. E no caso de todos, eu tenho uma nível 8, que seria o sangue e mé, tenho o caçador e caça e tem o garra dos faras, né? E aí é o seguinte, eu tô olhando mais pela recompensa do que qualquer outra coisa, porque de tudo, né? Esse aqui dá 7, 6 e 5 mil, né? Respectivamente. E roupas, cara. E eu gostei bastante da roupinha aqui, da ruína do bucaneiro, né? Então eu quero essa roupinha. Então eu vou pegar o contrato aqui de caçador e caça, né? A gente vai atrás dele. Você pode pegar todos, mas eu vou pegar um só pra gente conseguir ficar bem focadinho. Outra coisa boa é que ele tá perto de um ponto de fast travel. Liberar os fast travels realmente se torna uma maneira muito fácil de você farmar as coisas mais rápido, né? Outra coisa que vale a pena também observar, a gente tem um limite de contratos que a gente pode pegar, né? Mas você pode dar uma olhadinha, por exemplo, no mapa. Então, por exemplo, essa aqui tá super longe. Eu até tenho um fast travel perto, que valeria a pena. E o sangue e mé também não está muito perto, né? O jogo até me dá a opção de jogar co-op aí, acho que do dia 16 pra frente. Quando eu fizer live também do jogo, aí a gente vai fazendo essas missões co-opzinhos juntos também, né? E dia 16 lança o jogo aí, é mais fácil. Inclusive, eu ganhei keys pra sortear pra vocês do School and Bones. Eu tenho, inclusive, desculpa, toda hora eu chamo esse jogo de Sea of Thieves, tá? É bem automático, o DDA é triste, mas é o Scream Bones. Enfim, então eu tô com duas keys pra distribuir, eu acho que eu vou sortear na live pros meus subs, né? A galera que tá sempre me apoiando lá. Então, fica de olho nas lives aí, que agora acabou o carnaval. Ainda não acabou 100%, mas tá acabando. Então, a gente vai em breve aí voltar com as lives, certo? Vamos mandar um fast travelzinho. Eu tô bem de dinheiro, como vocês podem ver ali. E a Ubisoft junto com... Ah! Juju tomou uma canhonzada. Mas deixa eu falar isso aqui antes. A Ubisoft me deu o cashzinho do jogo ali, né? Me deu 7.500 de cash, tá? Só pra vocês saberem que tá ali. Agradecer a Ubisoft aqui pela aqui, por todo o carinho aí, né? O chat, inclusive... Juju, pra quem não sabe, nós tínhamos um Lemur, mascote do barco. Juju. Estava eu numa batalha. Juju tomou um tiro de canhão. Caiu no meio do mar. E aí, eu falei, já era Juju, né? Fiquei triste, tava chorando. E aí, minha mãe achou Juju. Vocês acreditam? Loucura, velho. Minha mãe achou Juju. Bom, enfim. Vamos lá pra nossa caçada. Mas achei bonitinha essa história, né? Minha mãe trouxe Juju aí pra nós. Enfim. Eu achei que Juju ficou um pouco diferente desde que caiu no mar. Mas é bonitinha a Juju, né? É, vamos lá, Juju. Eu e o Juju estamos aí navegando. Mexi um pouquinho na aparência do navio também. Hoje eu recebi uma carta lá no correio do jogo. É brincadeira, né? Vocês entenderam que eu troquei o mascote, né? Eu não sei. Às vezes as pessoas levam a sério. Vou explicar. Eu pensei nessa piadinha. Foi uma boa piada. Eu acho que merece um likezinho nesse vídeo aí. Só pela piadinha do minha mãe achou e Juju tava diferente. Tem essa história, né? A Juju era uma tartaruga. Enfim. Vamos seguir. Acho que... Mas eu não queria fazer essa missão necessariamente em co-op. Como será que é? Caçador e caça. Enfim. A primeira caçada que eu vou fazer aqui desde o lançamento do jogo, né? Quando a gente jogou o acesso antecipado, a gente fez, por exemplo, a caça ao monstro marinho. Que nem eu falei pra vocês, né? Claramente, né? Eu preciso melhorar minhas ferramentas, mano. Hoje eu quero muito fazer a live do game. Acho que hoje eu vou fazer, inclusive. Me dá infâmia matar esse barquinho. Só pode ser esse aqui, cara. Não é possível. Quem tá marcando? Ai. Capitão Joca Kubua. É uma elite da Confederação Ingwana. Mano, já vamos chegar daquele jeitinho assim, ó. Do jeitinho que nós gostamos, ó. Vrau. Aí aqui, ó. Tira no weak spot. Tei. Tei. Já tomou a primeira. Vai tomar uma bauroada. Tei. Caraca. Vai ser difícil. A vida é gigante. Eu tenho uma estratégia agora. Nossa, ele tá cuspindo fogo em nós, né? Essa é cuspe de fogo aí. Eu acho que ele não é muito bom, sabia? Sempre que vem em mim, eu tomo muito pouco dano. Eu não tenho resistência nesse treco. Eu gosto de lurar ele e ficar mantendo eles nas minhas costas, assim, ó. Ih, lá ele. É... Ui. Se alimentei, barujos. Olha lá, cuspindo fogo, ó. Ó, não me dá muito dano esse treco. Tá machucando até. Nossa, mas ele é rápido, hein, mano? Que loucura. Ele é rápido. Ele é mais rápido que eu. Fala, pessoal. Azedou, hein? E o meu... Olha, filha da mãe. É porque acontece muito isso nesse game, tá? Quando a gente chega meio que, tipo, num limite, o inimigo, ele recua. Vocês perceberam? Isso acaba sendo uma mecânica muito falha. É porque, tipo, eu tenho tempo de me curar. Nesse tempo que eu me afastei aqui, eu conseguiria me curar. Ahn... E voltar pra luta, tá? Então, se você tiver alguma dificuldade... Eu mesmo tava enfrentando uns piratas aqui, nível 10 e tal. Tava bem difícil. Aí, tipo, o que eu faço é isso. Eu luro eles. Eu deixo eles me seguindo. Eu vou machucando eles com meus ataques, que são ataques bons, né? Então, pô, esse morteiro é muito forte, né? Ó. Só mandar um pouquinho na frente. Bem difícil de errar isso aí, né? Ó. E aí a gente vai... Nossa, mas é por isso que eu preciso do co-op, pô. Porque a vida do maluco é gigante. E, cara, eles meio que não curam, né? Então, é... Ó, alguém entrou na caça aí, ó. Algum outro jogador. Legal. Já que ele tem resistência a fogo, eu não vi as resistências dele, né? Hum, caraca. Por que eu tomei esse danão aí? Eu tomei uma leve abauroada ali, né? Ó, esse é o ângulo que eu mais gosto de ficar, porque o meu morteiro traseiro é muito forte, mano. Estou em chamas, né? Ah, ele me aplicou em chamas. Beleza. Pois é uma mecânica legal, né? Essa de aplicar status nesse jogo faz muito sentido, velho. Cara, é uma missão por si só difícil, né? Eu to um nível acima aí, por isso que eu to... Também conseguindo tancar de boa, né? Eu to errando todos os estilos, vocês estão percebendo, né? Ah, ele rasga minhas velas. Vocês viram? Deixa eu ver, ó. Ele tem resistência aqui. Ele tem resistência a fogo, né? Eu to louco pra colocar as armas elemental no meu navio, mas eu acho que é só no endgame, tá ligado? Ó, tô sem velas. Olha que fita, mano. Caraca, ele vai colocando um monte de efeito em cima de mim, né? Ah, e olha, ele tem tipo minions. Caramba, velho. Que doideira. Pior que tem um cara me ajudando... Cara, e a ajuda no copo ali é fundamental, hein? Vamos tentar explodir aqui o navio que tá na parte... O barril explosivo na parte de trás dele. Aquilo deve dar muito dano, cara. Aquilo deve machucar muito ele. Não consegui, mas tudo bem. Não, agora eu vou conseguir. Segura. Rapaz, eu vou ter que começar também a colocar a minha roda ali e alguns outros equipamentos, pelo jeito, né? Então, eles nunca erram nessas bombas. Eu não sei se erram ou não. Eu preciso colocar alguns outros equipamentos. Caramba, mano. Tá difícil isso aqui, hein? Eu não sei se ele tem outra fase, mano. Mas, tipo, o problema é que ele acaba com a minha movimentação, né? Ó, o ponto fraco dele é um negócio que eu preciso... Ai! Filha da mãe. A parte boa dos minions é que também me curam, né? Então, ó, eu poderia, por exemplo... Vamos ver. Tô tomando uma saraivada de fogo aqui. É, mas eu não vou ter como... Mas é um bonuzinho de prata também, né? Minha vela voltou. Voltou. Então, agora eu vou me curar pela primeira vez aqui nessa luta. Cara, eu vou te falar. É difícil. Eu lembrava de ser difícil, mas... Eu tava... Como eu tô dois níveis... Um nível acima, eu pensei... Pô, não vai ser tão difícil, não. Não, mas é... É complicadinho. É um combate interessante, mano. Acho que realmente é a hora que o jogo brilha, né? Fechei uma vela. Cara, eu acho que se eu explodir aquela parte... Aquele... Aquele explosivo nas costas dele ali... Opa, vai incendiariazinhas. Eu prefiro os mosquetes. Eu não sei se eu consigo trocar isso ou se depende do navio, tá ligado? Talvez dependa do navio pra mudar esse treco aí. Fechar mais uma vela. Agora abre tudo. Marouca é chato, né? Ele tá circulando. Eu vou tentar adiantar o movimento... Antecipar o movimento dele. Explodiu. Nossa, a vida dele! É isso, pô. Sempre tem um ponto fraco, né? E com isso a gente pegou o baú de tesouro, cal e kit de reparo, né? O nosso amigo ali, Don Eglinos, ajudou bastante a gente. Tem alguns minions ainda pra caçar. Ah, tá. Qualquer lugar eu posso entregar a recompensa, eu acho. Deixa eu ver. Algum lugar próximo aqui que a gente possa entregar. Eu gosto desse lugarzinho aqui, ó. La Colonia. Eu gosto porque eu não sei se por algum motivo eu posso ser caçado ou coisa do tipo. Mas qual que é a pegada? Ali tem rios. Eu gosto de navegar por rios porque eles não me perseguem muito, né? Os piratas acabam sendo mais de boa. Beleza. Ô, chat, sabe uma gole que eu... Acaba que vocês nunca vão me falando só? Se vocês gostam que eu jogue na primeira pessoa ou se vocês gostariam que eu jogasse... Na terceira pessoa, né? Como eu falei, é o meu próprio desafio aqui, né? Mas... Não, Pati. Pô, na hora do vídeo coloca na terceira. Eu fico variando bastante, né? Como é um desafio que eu pus pra mim mesmo, né? Eu não tô também preso. Eu quero ter a melhor experiência com o jogo. Mas realmente é engraçado, mano. Eu me sinto muito melhor jogando na primeira pessoa, assim. Me sinto um pouco mais imerso, sabe? Me sinto... Mais desafiado. Tem várias coisas. Só que buga bastante, tá? Essa visão primeira pessoa. Se você... Se você for jogar, né? Se você planeja jogar e tal. É... Ela dá bastante problema. Às vezes algumas coisas entram no caminho. Atrapalham a nossa visão, né? Enfim. Então... Fica ligeiro aí caso você vai jogar. Que tem alguns problemas. Tem hora que inevitavelmente você acaba tendo que mudar. Porque os... Ah, o meu navio tá lindo, hein? Falei pra vocês que terem mexido nele, ó. Tá bonitão, né, mano? A vela... Eu coloquei esse detalhe tipo de teatro, tá ligado? No meio dessa caveira. Pô, foi irado. É... E eu ganhei essa pintura aí, né? Ah, então. Que inclusive eu tava falando isso aquela hora. Eu recebi... Eu não sei se foi porque eu fiz alguma missão. Bati algum nível. Eu ganhei alguns detalhes. Como essa sereia que tá aí na frente, né? Ahm... Esforcei muito. Cara, essa região aqui é muito boa. Principalmente por causa disso aqui, ó. Indizy. É... Pelo que eu entendi, esse indizy aqui são bananas. Ó. Não sei se é um tipo de banana. Ah, não. É banana mesmo. É indizy e bananas, viu? Isso aí dá... É ela que eu tô comendo ali, ó. É muito fácil de pegar a banana, tá? Aqui na costa da África. Tem em vários lugares pra você fazer a coleta da... Nossa. Eu não entendo por que essa interface ficou tão feia. É... Nesse jogo, em específico. Normalmente ela é pequenininha. Descreta aqui. Ela é gigante. Então tem essas bananas pra coletar por aqui. E é um alimento muito bom, cara. Porque, ó. Ela dá em grandes quantidades. Ela também é bom também. Eu sou ruim nessa atividadezinha aqui, viu, mano? Eu preciso também melhorar minhas ferramentas, né? Eu falei no começo do vídeo. Recebeu uma marca de morte. Você cruzou o caminho do leme. Prepare-se pra ser caçado. Bom, vamos finalizar logo. Eu não sei o que que é... O leme recidiu a marca de morte. Engraçado. Não sei o que que foi isso, não. Isso é novo pra mim. O leme recidiu sua marca de morte. Corsários de riozinho, assim, são muito chatos, né? Mano, viu? Vela Vermelha é corsário. Mas eles são nível 5, então é tranquilo. Mas vocês viram que região boa pra navegar, cara? Eu amei esse riozinho. Cara, eu acho ele muito bom. Ele tem bons recursos. Todas as cidades aqui na região vendem goma laca, né? Que é um item super importante pra vários upgrades aí no mid-game. Então é uma região que eu gosto bastante de navegar também. Né, Juju? Juju também adora. Cara, engraçado que eu tô lento pra cacete, mas foi o seguinte... E ele vai insistir ainda, né? Eu deveria parar pra matar esse aí. Quer saber? Deixa eu ver. Deixa eu ver, vai. Opa aí, ó. Tem fera, ó. Avistamentos estranhos na área, né? Deixa eu ver qual que é isso aí, ó. Ali em cima. Sussurros das profundezas. Então quer dizer que tem um monstro marinho gigante, né? Isso é bem legal também. Bom, acho que ele parou. Acho que ele me largou. Então vamos embora. Eu não vou consertar o navio. Eu tô com pouco kit de reparo. Então eu prefiro aportar, consertar ele no porto, né? Mas como vocês podem ver, munição, pelo menos eu tô bem, né? Eu tô tranquilo. Quem é você? Interação Wana. Eu matei alguém do Leme, eu acho. Por isso que deu isso aí. Depois eu vou até ver no vídeo pra ver que cagada que eu fiz. Porque pro Leme me atacar assim do nada foi estranho. O Leme, se não me engano, é aquela galera dos contrabandos, né? Enfim, não sei. Tô um pouco confuso, mas vambora. Ó, mais N de Z, tá vendo? É rapidinho pra você coletar, mano. Dá 12, 24, 36 bananas. Cada uma banana faz um daquele prato que eu tenho ali. 138, tá vendo? E cada um dele que você consome dá 40 de vigor. E o cooldown dele é baixo. O cooldown dele é 15 segundos. O único problema, na verdade, é que 40 de vigor é pouco quando você usa muita proteção. Tá vendo que a proteção suga sua energia, tá? Então, fica ligeiro. Mas, cara, a princípio... Pegar madeira também é bom. É que depois eu taco tudo no depósito. Como eu tô indo aportar, eu gosto de pegar o máximo de coisa que eu consigo no caminho. Porque eu vou aportar mesmo. Então, taco tudo no depósito. E, mano, conforme vão aparecer nos upgrades, as armas, as coisas, você ter essas paradas estocadas é a melhor coisa, né? E adorei também que eles facilitaram e deixaram ser um estoque só, né? Então, a gente tem um estoque global aí. Facilita muito a nossa vida, né? Eu não sei se eu tô muito longe. Aqui tá rolando algum ataque nesse forte aqui. É porque eu acho que aqui tem goma-laca. É, franceses. Foram afundados aí, ó. Vieram mexer onde não deviam. Otários! Vamos interagir com La Colonie. Caçador e caça. 6k de recompensa. Mais uma roupinha nova. Vamos comprar e vender aqui também. Eles não têm goma-laca, né? Não. É bem o que eu queria. Era goma-laca. O que ele vende aqui? Ele vende alcatrão de madeira. Quando tem item que só vende um, que nem tá aqui, ó. O alcatrão de madeira. Cara, é porque em algum momento ele vai ser importante. E quando você compra ele, ó. Agora eu tenho 3 minutos pra comprar de novo. Então, o que eu vou fazer? Agora eu vou vender as mercadorias, né? Que tiverem valor... É, eu vendo sempre as que estão no valor. A desvalorizada eu não vendo, tá? Diamante bruto. E aí já é material especializado. Então, eu tô bem tranquilo com relação aqui. Acabei não aportando. Daqui 3 minutos eu compro mais desse item aí. Então, eu vou dar uma segurada aqui aportado. E depois eu devo vir aqui pro Manguica pra aportar, consertar um navio e pegar mais missões. Eu espero vocês na live de hoje, tá bom? Que vai ter daqui a pouquinho duas, duas e meia ali. Certeza que eu já tô online, tá? Se você tá vendo esse vídeo agora que lançou. Então, é daqui a pouquinho. E eu vou até aí no início da noite fazendo live pra gente comemorar aí o fim do carnaval. Comemorar o fim do carnaval? Não dá pra comemorar o fim do carnaval, né? É triste. Dente ao pão Juju. Oi, Juju. Ah, que bonitinho, né? Não tem umas interações pra fazer com o gatinho? Com o Lemuri? É um Lemuri, gente. É... Cadê? Volta pra cá. Aí eu preciso apertar você. Aí eu quero a roda 2. Oh, ele sabe truques. Deixa eu ver se tem mais. É isso aqui, ó. Primeiro imediato. Bigodes. Olha, Juju se chama Bigodes. A gente descobriu o nome verdadeiro de Juju. É Bigodes. Eu gosto de Bigodes, pô. E aí, Bigodes? Eu gostei de Bigodes, hein? Mantenho Juju ou vira Bigodes? Vai de vocês. É nóis. Tamo junto. Ó, tô quase subindo de bandoleira, hein? Beijo, meus amores. Até a próxima. Obrigado pelo carinho com os vídeos, viu? Show de like. Show de comentário. Vocês são irados. Tamo junto. Um beijo. É nóis. Até a próxima aí. Tchau. Tchau.